Olá meus amores, voltei com mais um vídeo Hoje eu não vou dar o ar da graça porque eu acabei de chegar de viagem, gente Eu tava na cidadezinha vizinha aqui com o marido E eu tô toda detonada, toda desgramada E Reni já tacada, então eu não vou aparecer, tá? Mas só nesse vídeo, me perdoe aí Nos próximos a gente vai ficar assim, ó, mais próximos, tá ok? E o que eu vim falar pra vocês hoje, dividir com vocês, gente Cheguei na casa da minha mãe hoje pra almoçar lá, né? Porque lógico, a gente tem mãe É tão bom a gente ter mãe, a gente passa pra almoçar mesmo E aí, olha o que ela comprou pra mim, gente Ai, eu amei essas duas coisinhas, gente Minha mãe assim, ó, ela me trata assim, acho que, sei lá Não vou nem falar, vou falar baixo porque senão minha irmã, a outra irmã Que mora em São Paulo escuta, vai ficar triste, vai ficar chateada Mas minha mãe me trata como uma menina ainda E eu agradeço muito a ela por isso Gente, ela comprou pra mim essas duas colonias de lavanda Que ela sabe que eu gosto, olha Essa aqui não é exatamente uma lavanda, tá? Mas ela tem uma pegadinha assim Pela tonalidade que é lilásinha assim Então, né? Lembra lavanda Mas ela não é lavanda, tá? Lavanda essa aqui da Aqua Vibe Né? Que é essas delcolonias da Avon Né? Refrescantes Essa aqui é a Frozen Lavanda E ela é muito fofa, gente Desde a embalagem eu fiquei encantada Já tomei banho com ela, olha, o tanto que já usei Derramei na mão, passei mesmo, assim, com gosto de gás E é muito gostosa e muito fofa, gente Esse aqui é um floral frutado Tem maçã, tem lavanda, tem bergamota, jasmin, baunilha Amba e almisca na composição dessa coisinha fofa aqui E o que eu posso dizer pra vocês É que tem um cheirinho muito suave O cheirinho assim é bem propício pra você usar pra dormir Pra ficar em casa, pra relaxar E eu fiquei encantada, gente Uma que foi presente da minha mãe E outra que eu amo lavanda, né? Então, tem tudo a ver Então, esse aqui é muito fresquinho Ele passa, assim, uma sensação de pós-banho, sabe? Aquela sensação de pós que você acabou de sair do banho Muito gostosinho, gente E é uma mistura, assim, de frutas tropicais Com um boqui floral Com um toquezinho doce Enfim, é uma misturinha muito gostosa E tem a delicadeza da lavanda também, tá? Então, indico super pra vocês Acho que ela está custando Não sei porque foi presente Acho que 12 a 13 reais Que minha mãe acho que pagou, não sei Mas acho que foi mais ou menos isso Eu folhei a revista da Avon aqui pelo Google E vi que tá mais ou menos esse preço, tá? No site da Avon, de 12 a 13 reais E eu fiquei encantada Que essa coisa é fofa Vou guardar assim eternamente Enquanto eu durar Que foi o presente da Mames, né? E Mames sabe como me agradar E o outro que eu ganhei dela, gente Foi esse aqui, ó Da linha Petit Lavande Não, da linha Petit, tá? Esse aqui é o Attitude Florect Florect É o lançamento, né? Da Avon Olha a caixinha como é fofa Eu fiquei super encantada, gente Avon Petit Attitude Florect É isso E tem a tampinha Olha, acho que eles vão mudar as tampinhas, tá, gente? Agora vai ser assim, ó Com essa florzinha Muito fresco Muito fofa E muito graciosinha, olha Esse perfuminho aqui, gente É pra nós mulheres, sabe? Nós mulheres Que a gente nunca perde esse lado Meigo, menininha Sabe? É um perfuminho fofo Carinhoso Olha o borrifadorzinho de plástico É bem característico da linha Petit mesmo Mas eu acho que as embalagens agora Vão ser assim com essa florzinha Eu fiquei encantada Quando eu cheguei Que eu vi isso aqui, gente Ela me cheirou todinha Ela me abraçou Porque eu tinha viajado, né? E coisas demais, gente A gente com 40 Se vai alguma coisa E as mães tratando a gente Igual as menininhas Eu adoro isso E eu fiquei encantada Esse perfuminho aqui É muito carinhoso, sabe? Muito inocente Tem cheirinho de mãe E eu fiquei apaixonada por ele, tá, gente? Esse aqui Pelo que eu pude ver É um perfume floral frutal E muito fofo Acho que é super Combina assim com menininhas Mas nada nos impede de usar, né? Porque eu uso mesmo Porque nós somos ousada E apesar de ser bem menininha, sabe? Eu acho que ele tem um lado assim feminino Um lado assim mulher, sabe? É muito gostosinho, gente Muito, muito, muito Tem uma combinação bem legal também Esse aqui É um mix de pera Com um buquê de flores também E uma leve doçura Sabe uma doçura que agrada? Ainda mais que é presente de mamis, né? Amei Eu só queria dividir com vocês Passar aqui pra desejar um bom dia a vocês Eu não sei qual horário que esse vídeo vai aoar Se é a noite, tá? Mas passando só pra mandar um beijo Pra todo mundo que me acompanha Pros quatro cantos do Brasil Que tá comigo Que tá sempre mandando um recadinho carinhoso Aqui embaixo nos comentários E eu fico muito feliz e satisfeita com isso, tá? Eu devo tudo isso aqui a vocês Se não fossem vocês aqui Como eu digo Isso aqui nada é possível, gente Nada funciona Então muito obrigada a vocês, tá? E tudo que eu recebo assim Que eu vejo Que é com esse carinho Principalmente o carinho de mãe Eu vim trazer e dividir com vocês Porque eu fiquei tão feliz Então não tem coisa mais prazerosa Você tá viajando e chegar E achar um carinho desse da sua mãe, gente Não tem Eu sei que tem muitas aí Que já não tem a Mamas do lado, né? E enfim Também não quero passar tristeza pra vocês Mas é muito bom Ter o carinho da mãe da gente, né? Então, gente Esse aqui é super confortável É pra todas as horas Perfume fresco Muito carinhoso Perfume de menininha Mas a gente usa Porque a gente é dessas A gente é ousada E é um floralzinho muito gostoso Um floral frutal muito gostoso Com toquezinho de pera Enfim, de frutinhas De buquê de flores É muito gostoso, gente E a doçurinha é muito gostosa também E o frasco, né? É lindo, olha Eu acho que ele é menos de 20 reais Nas revistas da Avon, tá, gente? Vocês conferem aí Se vocês ficarem interessadas Eu já adianto de mão Já adianto que eu amei Amei o cheirinho de lavanda desse Amei o frescor desse daqui E é muito maravilhoso, gente Eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês É bem singelo É um presentinho assim Bem singelo Mas é o carinho, né? E aí eu resolvi dividir com vocês, tá? Então se gostou, positivo o vídeo Se inscreve no canal A partir de agora nós vamos gravar mais vídeos Pra estarmos mais juntas E nos veremos nos próximos Se Deus quiser Bye, bye